E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Leon do canal Nubrasil Games, o canal do maior noob brasileiro. Estamos com mais um vídeo do Monster Hunter Rise e dessa vez eu irei mostrar como pegar a coroa pequena do grande Izushi. Para isso eu entrei na missão melhorando o seu berrante de caça e partindo do primeiro acampamento, eu fui ali onde que o Izushi estava, ele estava ali perto da área 4, peguei um esquilinho branco para atrair a atenção dele e já puxei ele aqui para a água, onde o terreno é bem plano, então dá para fazer a medição sem nenhum erro. Colocando ele para dormir, não esqueça de colocar também a escolta dele e a primeira megabomba deverá ser colocada aqui atrás dele, bem na parte do rabo e notem que a coxa dele está ali na metade da borda de metal que está no meio da megabomba e a segunda megabomba a gente vai colocar exatamente aqui na costa dele, do lado da primeira megabomba. Está vendo a pelugem que está na cabeça dele? Note que ela está abaixo da borda de metal. Se tiver exatamente como eu coloquei no vídeo, a sua coroa com certeza será pequena. Espero que vocês tenham gostado, se gostou deixa aquele like, se não for inscrito se inscreva no canal. Um grande abraço para vocês, falou e até a próxima! Obrigado! 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 Obrigado!